Música Isso que você viu aí é um pouco da nossa produção de tomates que a gente tem aqui Aproximadamente 50 pés de tomate que a gente tem plantado aqui nessa área E fora aquela produção pessoal que vocês viram ali plantado no chão A gente tem também a nossa produção em vasos Mas então vamos lá, como que seria isso? Antes de começar esse vídeo eu vou iniciar de um jeito meio diferente hoje Porque eu falo sempre no final, muitas pessoas se esquecem Mas galera, se você quiser se inscrever no canal, tá aqui, botão de se inscreva aqui embaixo E se quiser ativar as notificações, você sempre vai ser avisado aí Quando os nossos vídeos subirem aí na plataforma, certo? Então vamos lá, como que funciona isso aí? A gente vai ficar sem comprar tomate? Como que é? A gente vai ter muda de tomate sempre? Como que funciona isso aí? Pessoal, tem sim como a gente ter sempre uma muda de tomate Sempre uma planta de tomate Sempre ter tomates pra gente poder colher A maioria aí que planta por hobby, alguma coisa do tipo E melhor ainda pessoal, tem como você produzir isso? Tem como você ter tomate? Sem você ter quase nada de custo É sério mesmo, sem você ter quase nada de custo Olha só, primeiro de tudo A gente só precisa de um item, um único item Pra gente poder fazer a produção das mudas Um único componente, eu vou mostrar pra vocês o que que é E se você tiver algum amigo que já tenha um pé de tomate Ou algum produtor Eu, por exemplo Suponhamos que eu seja o seu amigo aí Então pronto galera, você tem as duas coisas necessárias Pra poder começar a sua produção de tomate Sem você gastar praticamente nada Só que aí, vamos lá, tem um detalhe Eu quero mostrar pra vocês, primeiro de tudo Como que a gente consegue essa muda do pé de tomate Que é uma das coisas que a gente já tem que fazer No processo de produção de tomate, a gente já tem que fazer um procedimento nele Que é pra aumentar a produtividade Que é pra você ter mais frutos E sua colheita ser maior Então pra vocês entenderem aqui A gente tem que fazer uma poda no tomate? Sim, a gente tem que fazer uma poda Na verdade, é um processo que a gente chama aí de desbrota Ou desolha popularmente Ou o pessoal fala E é a retirada de alguns brotos Que eu vou mostrar aqui pra vocês quais são Isso aí melhora a produtividade da nossa colheita Isso galera, seja o cultivo no chão Como eu tô mostrando aqui agora Ou até o cultivo em vaso também E uma das coisas que eu quero passar pra vocês é o seguinte A gente aqui é produtor É a primeira vez que a gente tá cultivando tomate Então o que aconteceu? Pra quem é mais familiarizado aí com o assunto A gente não fez o processo de desbrota nesses tomates Isso é um procedimento importante nos tomateiros Por quê? Porque isso aí vai comprometer Se você fizer ou não fizer Vai comprometer a produtividade dos seus tomateiros Vai comprometer sua produção Você vai ter uma diminuição na produção Eu comecei a fazer essa desbrota Mas foi tardiamente na verdade Porque era pra eu ter feito antes esse processo Porém são coisas que a gente vai aprendendo aí durante o cultivo E agora eu vou até terminar de fazer essa desbrota Vou tentar fazer mesmo com os pés de tomate já soltando frutos aí Eu vou tentar fazer essa desbrota Mas vamos lá que eu vou arrancar aqui os brotos aí Pra mostrar pra vocês Pra fazer esse vídeo aqui Eu vou pegar esse pés de tomate aqui pra mostrar pra vocês Então pessoal, é uma coisa que eu não fiz Foi a desbrota Nossa, isso aqui, olha só Tá com os tomatão Grande já Tá vendo aqui, ó Esse Esse galhinho aqui, ó Deixa eu puxar ele aqui só pra vocês verem Ó, vou tentar aproximar Tá vendo? Esse galhinho que tá saindo aqui nessa axila, né Da rama principal aqui do pé de tomate Que vem ali de baixo Esses galhinhos que forem saindo assim A gente tem que, ó Com o dedo mesmo Puxar e arrancar Tem que retirar eles Aí você vai perguntar Mas por que que a gente tem que fazer esse processo aí, Henrique? Esse galho que tava aqui Nascendo nessa axila A gente chama de broto ladrão De chupão, né Muitas pessoas se chamam aí Popularmente falando E aqui, ó Tem até a marca Vamos ver se eu consigo aproximar Tem até a marca de uma De um broto ladrão também Que eu fui arrancando Aqui tá nascendo até mais um, ó Esses pequenininhos mesmo assim Que você achar, você pode arrancar E isso acontece por quê? Se não Ele vai puxar energia pra ele E se desenvolver E isso vai atrapalhar De chegar aqui, ó No cacho Pra formação do cacho Então a gente tem que fazer a retirada Desses brotos ladrões aí Que a gente chama Pra questão de De puxar energia aí De consumir essa energia Que seria emitida pro cacho Então a gente tem que fazer Isso seria a poda, né A desbrota, a desolha Que a gente chama aí Aí você vai me perguntar Tá bom, tá legal Você tá falando disso tudo Mas e... Tá, e como que... E o que isso tem a ver Com a produção de mudas Que a gente tá querendo fazer Ó, achei um pezão perfeito E aí que vem o tchê-nhê-nhê da questão Que a gente tá falando Ó, isso aqui Deixa eu aproximar Pra mostrar pra vocês Vamos ver se eu consigo mostrar Aqui, nessa axila aqui, ó Tá saindo esse broto ladrão Que tá enorme Então a gente vai arrancar ele, ó Opa E laia Tá cheio de folha aqui Estranho Mas a gente vai arrancar ele, ó Daqui A gente vai arrancar Com o dedo mesmo, pessoal Às vezes se você tiver com Receio Pode pegar uma faca Pra cortar É só torcer ele aqui Pra gente arrancar Beleza Olha só Arrancando Ele tá iniciando até A emissão de cachos aqui, ó Tá bom Mas a gente arrancou esse broto aqui E o que que a gente faz agora? Agora A gente vai produzir Nossa muda de tomate Ó, nesse pé de tomate Eu achei mais dois Eles estão bem escondidos Aqui E ó Tem esse outro aqui também Aqui, ó Esse aqui a gente vai arrancar também, ó Vamos lá Só puxar Pronto Pequeno ainda assim Acaba pegando também Aqui dentro eu vou Puxar daqui Que tá difícil Se eu gravar só com uma mão Aqui, pessoal Mas ó Mas a gente conseguiu puxar Então Mais um aqui Então mais esses dois aqui A gente vai usar também E pronto O que a gente vai fazer agora? A gente pegou A gente selecionou esses brotos aí Retirou Fez o desbroto O que que vem a seguir? Então aqui, ó Tá o meu recipiente com água E aqui As mudas Que a gente retirou Ó Galera Só colocar na água Quantos dias a gente vai ter Essas mudas novas aí Em quantos dias vai aparecer as primeiras raízes? Pessoal Olha isso aqui Seis dias Aproximadamente Seis a sete dias Você já vai ter Os seus galhos de tomate Com raízes Olha só Que perfeição isso aqui E é só a gente replantar A gente colocar no vaso Se você tem um plantio em vaso Quer plantar em vaso Não tem espaço no chão Mais aconselhável Que eu falaria pra vocês É a gente replantar num vaso Preparar esse vaso Com terra e esterco Esterco de gado Já tá de bom tamanho Pra gente fazer o replantio Dessas estacas E desenvolver esse tomate Você vai até acelerar o processo Pra colher esses frutos Porque na verdade Você já vai estar com as mudas maiores Aqui Do que a gente pegar E fazer por semente Ou pegar uma muda menor E às vezes colocar num vaso Ou também colocar Diretamente no chão A gente vai acelerar Porque essas mudas Já estão maiores Olha só Então galera Seis dias já começa a emissão de raiz Olha só que maravilha isso aqui Durante o processo De formação das raízes Se você tiver condição De deixar De fazer a troca Aliás Dessa água Desse pote Dia sim, dia não Pelo menos É um ponto chave Pra você conseguir desenvolver Essas raízes Na muda Então galera Bem simples Faça a troca Dia sim, dia não Se você conseguir fazer todo dia Melhor ainda Você pode trocar água todo dia E na hora de ambientar Esse pote aqui Se você tiver um lugar sombreado É o ideal Meia sombra A gente fala aí Que tenha bastante claridade Então faça a troca Dia sim, dia não Ou todos os dias Da água E deixe em um local Que seja de meia sombra Que tenha bastante luminosidade Pra que ocorra a emissão das raízes O mais rápido possível E depois a gente é só ir cuidando Fazendo o manejo certo Nessa planta Se você colocar no vaso Se depois você também quiser Colocar no vaso no começo Num vaso pequeno E depois passar pro chão também Se você tiver espaço É melhor Você pode fazer isso Senão você vai cultivar no vaso Mas do mesmo jeito A gente vai colher Tomates aqui E depois a gente pode Ficar fazendo essa produção Sempre que você quiser Você vai ter disponível Tomates pra você Colher E depois desfrutar Do seu próprio cultivo E é isso Acabou Assim como o vídeo de hoje Também acabou Se você não é inscrito no canal Aproveita aí galera Se inscreve Assina Assina não Ativa o sininho aí Pra você ser notificado Dos novos vídeos Que virão por aí Que a gente tá produzindo Muito conteúdo A gente vai ter uma bateria De vídeos aí Que a gente vai soltar Pessoal Outra coisa que eu quero Falar pra vocês Se você não saiu do vídeo ainda Tá aqui comigo Então a gente tem O nosso clube de membros Se você quiser fazer parte Do nosso clube de membros Pra ajudar o canal Então tem vários planos Aqui que a gente colocou E é isso aí galera Um grande abraço Pra todo mundo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Vamos lá Fui